Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje vim fazer um vídeo das minhas leituras que eu pretendo fazer no mês de março. Eu vou começar com esse quadrinho aqui, é um quadrinho de tirinhas que da editora AVEC tem uma dinossauro aqui, ela é a Tereza, a T-Rex, e eu achei muito fofinho, até eu já li umas páginas, eu vou então ler agora no mês de março e trazer o vídeo aqui em breve pra vocês no canal. Eu comecei esse livro no mês passado de fevereiro, Enquanto Agonizo, do William Faulkner, eu sempre vejo falando desse escritor, eu não tinha lido nada dele, e os livros deles que servem pela Cossack, tá impossível de encontrar, eu acabei comprando esse aqui da LPM Pocket, não é a mesma coisa que a edição da Cossack, parece ser extremamente linda, mas eu vou então finalizar essa leitura agora no mês de março. Outra leitura do mês de março é o mangá Paradise Kiss, que é uma releitura que eu vou fazer, no grupo Leitura Mania tem aquele desafio de mangá em um mês de março, é pra você fazer uma releitura de um mangá que você gosta, e todo ano eu releio Paradise Kiss, sempre no mês de janeiro, mas esse mês como eu não tava aqui em casa, e esse mangá tava aqui na minha coleção, eu acabei deixando pra releir, então agora é em março, e eu tava, tô muito ansiosa, é um mangá que eu sou apaixonada, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já reli ele. K-pop é um livro manual de sobrevivência, é... o grupo do 2S vai vir aqui no Brasil esse ano, né, tá todo mundo falando, é... e eu tô bem curiosa, eu conheço bem pouco sobre esse universo, então eu vou ler esse livro pra conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, eu tô bem ansiosa. No desafio de março também, eu propus ler 12 livros de setores japoneses, e eu coloquei esse Naufrágeos, é um livro de terror japonês, falam que é muito bom, e eu tô muito ansiosa pra iniciar a leitura, não sei se vocês querem vídeo ou não aqui no canal, depois eu posso trazer. Também escolhi esse O Que Mais Tem, Tipo, O Que Tem de Mais Lindo Do Que Isso, do Kurt Von Ergut, eu não sei se eu falei certo o nome dele, mas é um livro da Rádio Londres, e eu comprei outros livros dele, que são pintura Aleph, é um escritor, assim, que eu tô bem curiosa pra conhecer melhor, então eu vou fazer um estudo dele, eu comprei esse livro, então eu comprei três livros dele, e eu pretendo ler ao longo desse ano, e tem outros também, que tem essa parametrícia, que é Matadouro 5, então eu tô bem curiosa também. Então essa vai ser minha leitura do mês de março. Tem o livro E a Espada, da editora Arqueiro, esse livro saiu no ano passado, vi várias pessoas comentando sobre ele, e finalmente agora eu vou conseguir ler, eu tô bem curiosa. Também dei o livro da Caixa dos Intrínsecos, vamos ver se todo mundo já recebeu ou não, então não vou falar qual é o título, eu vou deixar vocês curiosos, e aí quando eu ler, eu trago um vídeo aqui no canal. Eu vou ler um HQ, da Biranka Pinheiro, eles estão por aí, da editora Todavia, eu gostei bastante da arte, eu comprei em promoção na Amazon, eu tava bem curiosa, já fazia um tempinho que eu tava querendo essa HQ. Vou ler Barbarella, da editora Jopati, eu comprei essa HQ o ano passado, e eu vi sobre ela na minha exposição no MIS sobre quadrinhos, e desde então eu tava ansiosa pra iniciar logo a leitura, então agora vai ser uma das minhas leituras do mês de março. Vou ler Spreeful, o Diário de um Gêno, eu também ia da editora Sérgio, já faz um trevinho que eu tô com ele aqui, e agora finalmente eu vou conseguir ler. Vou ler Reckham, que eu ganhei do Bideatum, é do selo Gold Edition, da editora Mythos, e em breve vai ter um especial aqui com novidades da editora Mythos, eu tenho dois títulos que eu sei que vai sair pelo selo Gold Edition, e eu vou falar em breve aqui no canal, um selo é preto e branco, um dos quadrinhos é preto e branco, é extremamente lindo, depois eu vou falar sobre ele aqui, e é surpresa. Eu vou então continuar a leitura de Jorge Pérez, da Massupial, né, sobre o quadrinista. Eu vou continuar, que eu então comecei no mês de fevereiro, Paraíso Perdido, da editora Darkside, Trex, A Volta do Mephisto, da editora Mythos, e Todos os Imortais, eu preciso dar continuidade para esse livro, porque eu tô enrolada nele, e eu não gosto de ficar enrolada no livro, eu quero finalizar logo para ver se eu vou gostar ou não, porque eu tô bem, bem enrolada nele. Então é essa a minha pilha para o mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu não sei o que vocês querem que eu leia primeiro, que eu traga a resenha aqui no canal, vocês deixem aqui nos comentários. Espero que tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!